Olá, meu nome é Diogo e hoje a gente vai falar sobre etiqueta de lavagem numa peça de malha tricô. Vamos lá? Eu trouxe uma peça aqui pra gente poder observar. Me diz aí quem nunca comprou uma malha, usou uma vez, botou na máquina e quando tirou a peça acabou encolhendo ou tava com bolinha ou mantinha na área de lavagem. Isso acontece porque a gente não segue uma instrução que o fabricante deixa, que é essa etiquetinha aqui. A gente pode encontrar ela na lateral do nosso corpo ou no ombro. Vamos falar sobre ela agora? Aqui, começamos pela primeira imagem, que é lavar a mão com água, não usar alvejantes, não secar na secadora, não passar, não lavar a seco e secar na horizontal. Eu trouxe uma outra peça pra gente poder comparar melhor. Geralmente as peças de malha têm uma forma de lavagem bem próxima uma da outra. Essa aqui, o fabricante ele indica quase a mesma forma de lavagem, só na hora de secar a gente lhe pede de uma outra forma, né? Que é aqui, lavar a mão, não usar alvejantes, não secar na secadora, secar na vertical, na sombra, não passar e não lavar a seco. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, tá? Compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra receber as outras notificações. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder pra vocês, tá? É isso aí, muito obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho